Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui compartilho as minhas experiências e aventuras vivendo com a distrofia muscular de cinturas. E o conteúdo desse vídeo vai ser muito pertinente a todas as mulheres. Fica aí, tá? Pessoal, eu sou uma PLP formada, uma promotora legal popular. Olha aqui, ó. O meu certificado. Eu fiz em 2016 o meu curso. Legal, né? E eu vou contar pra vocês do que se trata e o que nós aprendemos. E vamos falar também sobre a Marcha das Margaridas, que as PLP de Mauá foram lá marchar junto com elas, lá em Brasília. No dia 10 de agosto, as promotoras legais populares de Mauá foram homenageadas na Câmara Municipal de Mauá, que foi um projeto de lei do vereador Júnior Getúlio para que todas nós fôssemos homenageadas nesse dia. Então teve uma sessão solene na Câmara. Boa noite. O vídeo de hoje é muito especial. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Mauá, que vai ter uma cerimônia especial. Hoje é o dia das PLPs. PLPs são promotoras legais populares. No momento, só tem eu e a minha prima, que somos PLP com deficiência. O que é muito difícil ter uma promotora legal popular com deficiência. Mas tem eu, a Jo e a Cidinha. Nós estamos aqui com muita emoção, porque nós vamos ter uma sessão excelente, que vai representar a nós as pênaltas, que é o mundo todo, os legais populares. E vai lutar pelo direito meu, eu e de você, mulher. Fiquem aí, tá? Guardem, hein? Fiquem aí. Fiquem aí. E fomos recepcionadas com um delicioso café. O que se trata essa história de PLPs? O que é isso? O projeto teve início no Chile em 1992 e hoje já está em praticamente todos os países da América Latina. E no Brasil começou em Porto Alegre e se expandiu em vários estados e cidades. Aqui na nossa Mauá, nós já temos o curso de PLP, graças a mulheres lutadoras daqui de nossa cidade. Mauá, gente, tem muita mulher de luta, viu? Mulheres que participaram e participam de movimentos sociais. O curso de formação para a PLP é um instrumento que dissemina os direitos humanos das mulheres, principalmente em relação à violência doméstica. Muito legal que cria um mecanismo para que as mulheres tenham acesso à justiça. O que é ser PLP? O que é estar PLP? Ser PLP, mulheres, não é fácil não. Ser PLP é estar a todo momento em defesa da vida das mulheres, em defesa dos direitos humanos das mulheres. Ser PLP é enfrentar todos os dias tudo o que nos opri, tudo o que nos agride, tudo o que nos faz mal, tudo o que nos mata aos poucos. Ser PLP é se atrever a ser o que somos de fato, o que somos de verdade. Ser PLP é não aceitar que nos moldem, é não aceitar que nos calem. Sapatos e roupas manchados de vermelho representam as mulheres que foram assassinadas por seus companheiros. E a doutora Jaqueline Correia, que é advogada, cantora e compositora de rap, abrilhantou a sessão com suas composições de fundamento crítico social. Excelente, amamos, parabéns Jaqueline, por ser essa mulher negra empoderada que você é. Cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. E um dia, um dia tem 24 horas. Luto contra a cultura do estupro, luto. Ela é mulher preta, respeita é muita treta, não importa as dificuldades, faz seus corres e agenda. Vem logrando espaço para a sociedade que a rejeita. Essas mulheres PLPs atuam voluntariamente em suas comunidades, nos conselhos da cidade, conferências, comissões, fóruns. São lideranças comunitárias, capacitadas em noções e direitos humanos das mulheres. São mulheres muito antenadas, viu pessoal? E são como pontes que aproximam a população ao Estado, orientando o cidadão a procurar os serviços públicos. Sim, gente, muitas pessoas não sabem nem por onde começar a procurar os seus direitos. Pessoas de áreas periféricas quase não têm acesso à informação. Além de serem as principais vítimas de violação dos direitos humanos. O Estado acaba sendo muito omisso, viu? Por isso que as comunidades precisam se unir, se preparar, aprender para lutar pelos direitos humanos. Os PLPs estão capacitadas para orientar e ajudar. Ser PLP é conhecer a Lei Maria da Penha. Ser PLP é conhecer o Estatuto do Idoso, do Negro, da Criança e Adolescente. O curso de PLP transforma a história de vida de cada uma de nós. Em cada aula, um profissional especializado compartilha seus conhecimentos de direito, assistentes sociais, líderes comunitárias. Até advogadas que já são formadas fazem o curso de PLP. Por quê? É desigessado. Nesse curso, provavelmente ela vai ter aulas que ela não teve no curso dela de direito. Essas aulas, gente, são importantíssimas para todas as mulheres. Independente se ela é advogada, dona de casa, professora. É um curso flexível que vai trazer muito conhecimento a todas as mulheres. Nós somos aquelas que todos os dias denunciamos quem nos oprime, quem nos maltrata, quem grita com a gente, quem nos adoece. Nós somos aquelas que incomodamos. A mulher, principalmente as que estão sofrendo violência doméstica, ela vai aprender a se fortalecer e entender os mecanismos e meios para ela se libertar desse cativeiro, que às vezes é violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral. Enfim, esse curso vai ajudá-la imensamente a tomar uma atitude, a tomar as rédeas da vida dela. O curso é somente para as mulheres. A partir dos 17 anos, ela pode fazer o curso, não tem limite de idade. Vou falar agora da Marcha das Margaridas. As nossas companheiras aqui de Mauá, as PLP, foram prestigiar, foram marchar junto com as margaridas. Eu me sinto muito orgulhosa das mulheres lutadoras aqui da minha cidade, das PLPs da minha cidade. Muito orgulho de vocês, viu? A Marcha de 2023 é pela reconstrução do Brasil, pelo país não ao ódio e à raiva, e que queremos que seja um país de paz. Por que? Que chama Marcha da Margarida? A Marcha da Margarida é uma organização pela Confederação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores Agrícolas. E acontece em agosto, em memória da trabalhadora rural Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 12 de agosto de 1983, por defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da área rural da agricultura da Paraíba. Então, quem participa dessa marcha? As trabalhadoras rurais do campo, as indígenas, as quilombolas, as ribeirinhas mulheres das águas, as sem terra, as extrativistas, as mulheres da floresta, as LGBTQIA+, moradores de centros urbanos. A Marcha ficou grande. O grito da Marcha das Margarida está alto, para que todos vejam e não esqueçam os direitos humanos das pessoas, principalmente das mulheres trabalhadoras. E a Marcha aconteceu lá em Brasília, lá no centro político do Brasil. E a Juntou Mulher, que o Brasil entende. E elas marcham por liberdade, democracia e direitos iguais para todos e todas. Gente, eu poderia ter ido na Marcha desse ano, eu não pude, porque eu tive um contratempo. Esse ano que eu ia, viu pessoal, que eu não fui. Esse ano eu ia, mas eu tive um contratempo muito chato. Eu caí aqui em casa, eu bati a minha cabeça, foi muito feio, eu fui parar na emergência, eu ainda estou com um carro enorme aqui na minha cabeça. Gente do céu, por pouco eu não passei para o outro plano, mas graças a Deus eu estou aqui gravando de novo para vocês. Então pessoal, eu queria fazer uma referência sobre as mulheres com deficiência na Marcha da Margarida. Até o momento que eu publiquei esse vídeo no canal, eu não tinha achado nada sobre esse tema. Talvez depois que eu publique o vídeo, apareça. Eu gostaria até de ver. Se alguém viu, filmou, Mulheres com Deficiência na Marcha, por favor, mandem para mim no meu Instagram, tá legal? E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like e acionem o sininho. E me sigam no Instagram, arrobajomulherinclusiva. Lembrando sempre, tudo que eu falo nesse canal, não são regras para ninguém, são experiências da minha vida. E se servir de inspiração para você, me conta, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!